Música Vento que vai apressado, leve este recado, para quem eu amo Peço que diga a ela, que ausente dela, eu choro e reclamo Desde que ela partiu, meu mundo é vazio, é cheio de espinho É grande a minha dor, sem o seu amor, sem o seu carinho É grande a minha dor, sem o seu amor, sem o seu carinho Sem destino pela rua, eu contemplo a lua, que é vagado além Com os olhos a chorar, chego a perguntar, onde está meu bem Será que eternamente, com seu beijo ardente, eu irei viver Se ela não voltar mais, eu serei capaz de enlouquecer Se ela não voltar mais, eu serei capaz de enlouquecer Sozinho em meu quarto, vendo o seu retrato, converso contigo Mas na realidade, só sua saudade, vai conversar comigo Porém nada me comporta, porque está morta, minha esperança Sofrendo nesse desespero, sou um prisioneiro da sua lembrança Sofrendo nesse desespero, sou um prisioneiro Da sua lembrança